Alguns bairros de Londrina ainda estão sem água hoje por causa do rompimento de uma adutora do sistema Tibagi. Aulas foram suspensas. A normalização está prevista para a noite. Carlos Rodrigues. O rompimento da adutora da Sanepar aconteceu na noite de segunda para terça-feira. E essa situação deixou cerca de 60% de Londrina sem água. O abastecimento também foi sentido na cidade de Cambé, que ficou sem água por toda a cidade. Aqui em Londrina, algumas escolas municipais chegaram a fechar por conta disso. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Carlos Roberto Pinto, ele que é gerente-geral da Sanepar. Carlos, como é que fica essa situação agora de abastecimento na cidade? Já está regularizada essa situação? A produção de água desde ontem, no meio da tarde, já está normalizada. O que acontece é que em função da restrição de ontem, da falta de produção durante praticamente 14 horas, esvaziou-se diversas caixas, o consumo hoje é bem maior. Então, nós estamos tendo dificuldade de manter o normal abastecimento em toda a cidade. Agora pela manhã, nós já tínhamos água praticamente em todos os reservatórios de toda a cidade. Mas durante o dia, é provável que algumas regiões acabem sentindo ainda falta de pressão na rede para chegar até a caixa d'água ou mesmo a falta do produto. E agora muita gente está tentando ligar aqui na Sanepar, não está conseguindo, né? O que está acontecendo? É, nós temos uma capacidade, todo atendimento tem uma certa capacidade, um número de pessoas. E é claro que numa situação como essa, a quantidade de ligações é bem maior. Peço até que espere, porque agora de manhã já temos diversas regiões da cidade sem problema. Então, já deve reduzir bastante o número de ligações que as pessoas... Mas não deixe de nos avisar para que a gente possa encaminhar essas equipes. O importante é que as pessoas liguem para o 0800 e nos informem qual o ponto onde isso está acontecendo para que a gente possa as equipes ou até direcionar a água de um lugar para outro. Isso é possível fazer para que a cidade toda não fique pontos com muito tempo sem o produto. Muito obrigado pelas informações. Carlos Rodrigues, do Jornal Tarobá.